Distribuidores e atacadistas compõem a estrutura associativa da ASDAB que visa prestar serviços os mais precisos visando o bem-estar da nossa população. Nós do Metanoia mantemos contatos constantes com os componentes e convidados da ASDAB. Me sinto muito feliz e honrado pelo ano maravilhoso que nós estamos trabalhando, modernizando cada dia mais a nossa associação, se aproximando cada vez mais do governo, buscando nossos espaços que temos na Bahia, que merecemos estar lá e tenho certeza que cada dia que estamos lutando por esses ideais é para conquistar aquilo que é o objetivo nosso. Superou as expectativas, tanto de adesão, de alegria, de confraternização, pelo empenho e dedicação de toda a diretoria e há uma necessidade de melhoria efetivamente para o Estado e para a comunidade, isso aí está claro. É fundamental, ela agrega toda uma comunidade que faz uma prestação de serviço fantástica, que abastece todo o varejo da Bahia, que eu considero a Bahia um continente. Estivemos juntos buscando conseguir benefícios junto ao governo, diante da guerra fiscal que impera na Bahia. É muito difícil hoje atuar como atacadista e distribuidor na Bahia por conta da guerra fiscal, mas o trabalho da ASDAB é esse, buscar junto ao governo benefícios que nos igualem aos outros estados. Gostaria de parabenizar toda a diretoria da ASDAB, a diretoria executiva, pelo excelente trabalho demonstrado no ano 2011. O empenho e a ousadia exige para esse momento, acredito eu, e eles têm demonstrado isso com uma forma bastante profissional e bastante clara dos interesses e deveres da instituição. Nós fechamos o ano com realizações concretas para o setor, temos uma agenda extensa que estamos ainda trabalhando junto ao governo, então é com a grata satisfação que a gente termina o ano com a diretoria unida, atuante, e prometemos aí um 2012 cheio de realizações e de ousadias. Fizemos o possível para que contribuísse para o sucesso da Bahia e da ASDAB. Eu acho que com a amizade que nós temos hoje, fizemos uma grande parte do nosso projeto, e foi o que nós criamos em 2011, com o apoio de toda a diretoria, a construir um grande sucesso nesses 11 meses de brasileira da ASDAB. A ASDAB congrega os distribuidores e atacadistas da nossa terra em perfeita harmonia com os anseios da nossa população.